os pneus novos você coloca na frente ou atrás é sobre isso que eu vou falar neste vídeo meu caro amigo eu sou Felipe Carvalho o caçador de carros especialista em procura e avaliação de carros usados e também sou o dono deste clássico um Ford Escort Guia 1994 que está precisando de dois pneus novos na verdade apenas dois esse pneu aqui ó ele comeu errado do lado interno eu não percebi tava lá escondidinho quando eu fui ver já tava ali praticamente careca ali naquela parte interna então providenciei dois pneus novos para o carro final de contas eu não ia trocar só esse e deixar o do outro lado mais velhinho né então providenciei dois pneus novos os de trás ainda estão bons ainda estão meia vida e eu tô indo agora no centro automotivo para poder montar esses dois pneus novos nas rodas e aí eu vou escolher em qual eixo eu vou colocar esses dois novos na frente ou que eu vou atrás vamos lá que eu vou revelar para vocês a minha escolha e o porquê disso De volta para a garagem e aí consegue identificar qual que é o novo é esse aqui é esse aqui é esse aqui ó E aí consegue vamos lá que eu vou mostrar mais de perto acertou quem disse que os pneus novos são no eixo traseiro opa olha aqui ó pneu novinho 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 os dois aqui montados no eixo traseiro e como é que ficou os pneus do eixo dianteiro agora os que estavam lá atrás vieram aqui para frente eu tenho pneus bons para mais alguns milhares de quilômetros com o meu esquartão mas é claro que esse tipo de coisa não pode ficar só no achismo porque será que eu escolhi colocar os pneus aqui no eixo traseiro né os pneus novos bom então eu chamei o meu amigo o meu xará Felipe Hoffman que é engenheiro manja muito no assunto para falar de maneira técnica porque motoristas comuns como eu com você meu caro amigo devem optar por colocar pneus novos na traseira então vamos achará me ajuda aí conta aí por que tem que ser assim então para responder a dúvida do meu xará Felipe Carvalho sobre aonde ele deve colocar pneu cenário pneu novo na traseira ou na dianteira a gente está até com exemplo aqui da tecrose da loja que a gente passou os quatro pneus novos que a gente sempre fez rodízio então se desgastarem por inteiro igual os quatro porém um dos pneus é problema de fábrica e criou uma bolha e foi bem o dianteiro é que agora já não dá para ver muita diferença de desgaste mas o que a gente fez na época tirou o pneu ganhou um pneu novo né da da punro que tava na garantia e a gente jogou na traseira e o que tá na traseira jogou na dianteira por que isso porque o que faz o carro ficar em linha reta andar em linha reta não é dianteira é a traseira se você já empinou pipa na vida você vai lembrar que a rabiola da pipa você coloca na traseira dela né não na frente então você começa a empinar a pipa ela começa a se perder você põe justamente mais peso na traseira ou seja no caso do carro você põe mais aderência na traseira aliás você já projeta o carro de fábrica para escapar primeiro de frente porque digamos que você entrou numa curva começou a fazer a curva e perdeu a aderência da dianteira qual que é o reflexo tirar o pé do acelerador virar mais o volante no que tira o pé do acelerador transfere mais carga para a dianteira gruda mais o pneu está na frente e faz a curva e quando você ouve o pneu cantando quando você faz uma curva forte é o pneu dianteiro que está escorregando que a traseira quando escorrega ela vai súbita então toda vez que eu vi pneu cantando é dianteira e aí você consegue compensar dispersando mais ainda a traseira hora que cantar é que já escorregou já foi de vez e qualquer problema quando ela escorrega ela consegue ela vai de vez e como ela não é direcional né você não tem o volante ligado a ela ela tem de escorregar muito rápido e para controlar o que você tem que fazer acelerar e virar ao contrário esse carro da ação dianteira e se você não tem treinamento para isso você não segura e mesmo que você tenha todo treinamento do mundo se você espera sentir a traseira escapar o seu tempo de reação não é rápido o suficiente você pode rodar então o recomendado para leigo para uso em rua é o pneu dianteiro o pneu melhor se comprar um pneu novo tem dois meia-vidas você colocar na traseira boa xará valeu então eu fiz certinho né é isso aí ó pneus mais novos sempre na traseira espero que você tenha gostado do conteúdo meu caro amigo um grande abraço e até a próxima e aí